10 horas e 57 minutos, ainda falando sobre a poluição, a qualidade do ar aqui no Brasil, mais especificamente na região metropolitana de São Paulo e em todo o estado, um ranking suíço coloca a capital neste momento como a cidade com a pior qualidade do ar no planeta. É claro que isso acaba trazendo algum risco e alguns prejuízos à nossa saúde. Para entender melhor, nós vamos conversar com o doutor José Rodrigues Pereira, que é coordenador da equipe de pneumologia do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Inclusive, eu peço desculpas ao doutor que está esperando aqui e acompanhou a nossa entrevista com a CETESB há pouco, mas eu já faço o convite para que você, ouvinte, mande a sua pergunta. É claro que todo mundo acaba tendo uma dúvida, né? Sabino, será que é melhor usar só um soro fisiológico no nariz que está muito seco ou partir para um remédio? Será que a gente tem como usar uma máscara ou algo do tipo para evitar com que essa poluição chegue ao nosso pulmão? Bom, é tudo isso que a gente vai perguntar para o doutor e você participa dessa entrevista junto com a gente. 11-999-048756 Doutor José Rodrigues Pereira, seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Peço desculpa pelo atraso. Gostaria de começar perguntando ao senhor qual é o maior risco à nossa saúde causado por essa poluição e essa qualidade muito ruim do ar. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Marco Lupato. Queria agradecer a participação. Bom dia aos ouvintes. A gente está passando por uma situação sem prescindentes, né? Aqui na capital, isso aí realmente pegou todo mundo de surpresa, né? Então, pela primeira vez, São Paulo foi eleita a capital mais poluída do mundo, pelo menos no dia de ontem, né? E foi interessante ver essa notícia, a gente que tem 40 a mais, né? Então, lembra na década de 80 que Cubatão, isso a gente estudava no livro de história, Cubatão era a cidade mais poluída do mundo. Era uma coisa de louco isso. E, claro, com medidas que foram tomadas, uma conscientização, a questão das refinarias lá, a gente saiu desse patamar, desse ranking. E, de repente, a gente vê São Paulo como a nossa capital, sendo a principal cidade, né? E São Paulo sempre foi tida como uma cidade poluída, ok? Não nesse ranking absurdo. E os principais poluentes que a gente sempre teve na cidade, aquela névoa escura que a gente vê principalmente de manhã, num dia azul, por conta da poluição gerada pelos veículos de combustão, principalmente os veículos a diesel, caminhão, ônibus. Então, a gente sempre levou essa história da cidade de São Paulo sendo poluída como uma coisa banal. E, antes de chegar na situação atual, uma informação que, assim, é bem interessante, isso é um estudo bacana publicado pelo grupo do HC, lá do IML, que, em média, num dia normal da vida, tendo em média, assim, né? A vida típica do paulistano, a nossa exposição à poluição ambiental, só o fato da gente respirar esse ar, não nos últimos tempos, nas últimas semanas, uma situação normal, equivale a... A gente tá fumando dois cigarros... Desculpa, duas horas de ar respirado equivale a um cigarro por dia. Então, aí a gente começa a entender o quanto que é nocivo a poluição ambiental e, em situação extrema, igual a gente tá vivendo, que existe uma névoa branca, não só um dia, mas vários dias, muito mais intenso do que o habitual. Então, os danos que o cigarro traz, que a gente já conhece, imagina isso potencializado por um número absurdamente maior. Doutor, a gente já tem uma pergunta aqui de uma ouvinte, mas é só o pulmão que corre riscos com essas situações? Por exemplo, aí é a longo prazo, que o senhor explicava, de dois cigarros, um cigarro, essas comparações que sempre são feitas. Mas aí a síndrome respiratória aguda grave, pode ser causada? Qual é a doença no linguajar popular que a gente pode ter por causa disso? Olha, aqui, principalmente as pessoas que têm doença respiratória, quando a gente chega no período de estiagem, outono, inverno, onde tem a questão da poluição ambiental, onde a gente tem o ar muito seco chegando, a umidade relativa do ar compatível com o deserto. Então, algumas coisas vão acontecer. Primeiro, o ar mais seco vai fazer com que a gente tenha um ressecamento da via aérea, um processo irritadiço, um processo inflamatório. Quem já tem uma doença respiratória pode acabar tendo uma descompensação, uma bronquite, uma asma, enfisema. Justamente por conta desse ressecamento que leva a inflamação, uma descompensação, eu diria, tosse, catarro, falta de ar, inclusive levando a um processo inflamatório, predispondo a eventos infecciosos. Primeiro ponto. Segundo ponto, o fato da gente ter estiagem, a gente já tem a questão dos poluentes mais dispersos no ar. Esses poluentes, isso tudo em curto prazo, tá? A questão dos poluentes, eles são fatores irritativos, sim, tanto pra mucosa brônquica, a mucosa da via aérea inferior, quanto a mucosa da via aérea superior, então rinite, sinusite, essas ites conhecidas, né, de muita gente, e essa irritação, ela também vai acontecer. Quanto maior o índice de poluição que a gente tá respirando, maior a irritação também com o risco de descompensação dessas doenças. E, em terceiro lugar, quanto menos tempo a gente tem de chuva, né, quanto maior a estiagem, as gotículas que estão no ar, elas começam a ter um tamanho um pouco menor. Então, a colega aqui da CETESB falou da questão de material particulado, que são as substâncias que estão expostas aí no ar. A gente tem as gotículas, que são gotas muito pequenininhas, é um aerossol, né, é isso que eu quero dizer. Abaixo de 10 micrômetros, isso aí, vírus, eles ficam dispersos no ar por muito mais tempo. Então, não só por conta de toda essa questão climática, atmosférica, poluição, mas a gente também tem a dispersão de vírus com muito mais facilidade, e as pessoas ficam muito mais gripadas nessa época do ano, mesmo que a gente não esteja com uma situação de temperatura muito baixa. Então, mesmo temperaturas mais altas, mas a falta de chuva pode levar a uma frequência muito maior de infecções respiratórias, para quem tem doença pulmonar prévia ou não. Isso pode levar a câncer também? Ah, pode, pode. Durante muito tempo, a gente considerava que 90, mais de 90% dos cânceres de pulmão, principalmente pulmão, estariam relacionados com a questão da poluição ambiental, cigarro. Esse é o principal fator, 90% cigarro. Hoje, a gente tem visto que está em torno de 80%. E o que tem acontecido? Por que caiu? Poluição ambiental vem elencando as causas aqui dos casos de câncer de pulmão em não fumantes, e também é uma questão que não se fala tanto, mas é a exposição ao radônio. Então, a exploração desenfreada aí do mercado imobiliário, tem áreas que o subsolo emana radônio, mas não tem sido feita uma medição de uma forma confiável para a segurança da exploração ou não daquela área. E aí, a gente pode ter esse tipo de exposição levando ao câncer também. Nós abrimos aqui, para que os nossos ouvintes mandassem também perguntas ao senhor, a Marta Portela, da Vila Olímpia, pede para a gente perguntar se o uso de máscara hospitalar previne que essas micropartículas penetrem o pulmão. Essa é uma excelente pergunta. A gente utiliza essas máscaras profissionais dependendo de um tipo de gotícula que está dispersa no ar. Quando a gente fala gotícula, propriamente dito, que são essas pequenas gotas acima de 10 micrômetros, a gente tem a questão da máscara cirúrgica convencional, aquela massa mais fina de tecido que é muito mais fácil de encontrar. Quando a gente fala de aerossol, que as partículas têm menos de 10 micrômetros, aí o aerossol, a utilização da máscara cirúrgica convencional não é suficiente. A gente precisa utilizar aquelas máscaras em 95, aquelas mais estruturadas, que têm até uma durabilidade maior, e essas que seriam mais seguras em relação à transmissão. A gente falou muito da questão da Covid e tal, anos atrás aqui. A Covid, ela ficava nas gotículas, então gotas acima de 10 micrômetros. A máscara cirúrgica convencional poderia ser utilizada perfeitamente, mas dependendo da situação, quando a gente fala de exposição em aerossol, aí tem que ser essa máscara de 95 mais estruturada. A Vitória, do Guarujá, tem rinite, sinusite e já teve tuberculose pulmonar. Precisou retirar 2 litros de água no pulmão. Ela pergunta ao senhor quais são os cuidados adicionais que pode tomar. E com certeza ela não é a única com rinite e sinusite que sofre nessa época, né doutor? Olha, com certeza não. E por conta dessa questão irritativa dos poluentes que estão muito dispersos no ar, não precisa ter só uma rinite alérgica. Alérgica, a gente está falando de alergia, mas o fato de ter alguma substância irritativa, mesmo que não tenha uma alergia propriamente dita, a gente vai ter uma reação inflamatória por conta do contato desses poluentes que estão dispersos. Então, muita gente está apresentando sintomas de rinite, mesmo sem terem apresentado isso previamente. E o importante é deixar... Primeiro, tomar bastante líquido. Numa situação de estiagem, umidade relativa do ar bem baixa, a gente desidrata com muita facilidade, não só a nossa mucosa de vírus superior e inferior. Então, bastante líquido, sem dúvida nenhuma. Para quem já tem rinite, manter a mucosa nasal hidratada. Então, pode ser com soro fisiológico, do jeito que achar melhor. Tem alguns produtos no mercado aqui vendidos em farmácia. E se começar a ter sintomas muito incomodativos, procurar realmente o médico, porque pode ser que precise de alguma coisa a mais, um corticórdio tópico inalado, ou às vezes a gente já tomou maiores proporções, uma sinusite e até antibiótico pode ser necessário. Mais uma pergunta, essa em áudio. Bom dia, Sabino, Lupato. Bom dia, doutora. Sou a Mari Nascimento. Estou quase sem voz, mas enfim. Gostaria de saber do doutor se pode fazer uso de uma máscara umidificada com soro fisiológico. Isso daí ajudaria? Adorei a pergunta, porque essa eu respondo quase todo dia. Então, muita gente pergunta para mim se pode fazer uma inalação só com um soro fisiológico, porque a impressão é que só com soro não vai fazer mal nenhum. Se a gente pensar soro fisiológico, fazendo uma analogia, a gente tem um soro caseiro, então o que a gente tenta é mimetizar aqui o soro fisiológico. E como é que a gente faz? Coloca água, uma pitada de sal, um pouco de açúcar e o soro fisiológico, se alguém for tomar, sabe que é salgadinho. E esse sal, ele não vai chegar na mucosa, na via aérea, numa nebulização, de forma inocente. Ele pode até facilitar, quando existe realmente muita secreção contida, obstruindo aqui a via aérea superior, pode até ajudar, porque o sal, ele acaba sendo, de alguma forma, irritativo para a via aérea. E aí, leva mais líquido para essa via aérea, fazendo com que a secreção possa ficar mais fluida e auxiliando a eliminação. Só que, quem não tem absolutamente nada, quem está bem, fala, olha, vou fazer uma nebulização, uma inalação só com soro, para hidratar a mucosa, pode começar, sim, até algum tipo de irritação, pode começar a ter tosse, pode começar a ter um desconforto, exclusivamente gerado pela própria inalação, que foi pensado como algo completamente inocente. Então, a inalação, ela tem a sua aplicação, mesmo que seja só com soro fisiológico, pode trazer algum sintoma incomodativo, se realmente não tiver necessidade do uso. Então, a gente precisa usar até isso com parcimônia. Eu costumo dizer que tudo na vida pode fazer mal, inclusive o que faz bem, se utilizado em excesso. Doutor, e um balde de água dentro do quarto, na hora de dormir, ou na sala, enquanto estiver ali, uma toalha umedecida, funciona mesmo, ou ideal, para quem puder comprar um umidificador de ar, com esse tempo tão seco? Olha, não funciona. Sendo bem sincero, são medidas muito populares, que as pessoas utilizam, coisas que vem passado, na cultura popular, algumas delas com evidência científica, outras não. A gente tem uma série de variáveis aqui, para levar em conta da questão da toalha. Então, o tamanho da toalha, quantas toalhas foram colocadas, o tanto que ela está úmida, numa bacia, um balde, qual que é o diâmetro, quanto maior a superfície de contato, então, mais a gente vai ter a eliminação, a evaporação da água, para poder umidificar o ambiente. Então, não é bem assim, colocou uma toalha, colocou um balde, uma bacia debaixo da cama, vai umidificar. Não vai, não vai. Sinto informar que não vai. Muita gente, já deve ter chego em casa, e, num dia de chuva, numa temporada de frio, chegou na área, onde estavam todas as roupas no varal, e sentia aquele cheiro de umidade. Ou fala, não, não vou lavar a roupa hoje, porque está muito úmido. Aí é verdade. Então, aquela umidade toda, numa área de serviço, onde tem várias roupas no varal, aquilo sim, traz um ambiente mais úmido. Agora, uma toalha, no quarto, na sala, um balde, bacia, não vai resolver. Então, a gente precisa de alguma coisa, que tenha, assim, uma confirmação científica, o umidificador, ele consegue corrigir, o ambiente, nessa, umidade, extremamente baixa, inclusive, até, em ambientes, onde tem ar condicionado, que a umidade, ela vai cair também, é uma forma, da gente corrigir, essa questão, no ambiente, no ambiente fechado. Bom, mais uma pergunta aqui, a última. E olha, importante isso, que o doutor acabou de trazer, é muito popular, né, o balde ou a bacia, dentro do quarto, a toalha umedecida, é um mito, não funciona. Doutor, sou Luciano, sou taxista, então, saio cedo, para trabalhar, só volto para casa, à noite. Qual a preferência, para a gente, que vive o dia a dia, na cidade, tão poluída, como São Paulo? Andar com o vidro fechado, e o ar ligado, ou andar, ou andar com o vidro baixo. Obrigado. Olha, ótimas perguntas, ótimas perguntas, gostando de todas. Olha, ainda em São Paulo, a gente vai ter uma série de problemas. A colega da CETESB, falou da questão, né, de vias aéreas, vias, avenidas, de rua, avenidas, né, com bastante movimento, horário do rush, quem trabalha no trânsito, trabalha na rua, né, dirigindo, então, quem é motorista de aplicativo, taxista, é, vai ter uma exposição muito intensa, isso que eu falei, de duas horas de ar respirado, equivaleria a um cigarro, esse perfil de pessoas, pela característica do trabalho, com certeza, vai ter um potencial muito maior, de inalação, aí, de substâncias tóxicas, nocivas. Não existe uma solução para todos os problemas, mas, realmente, o ideal, levando em conta a situação, seria ficar com o ar-condicionado ligado, vidro fechado, a gente tem aquele botão no ar-condicionado, que ele acaba circulando o ar de dentro, se a gente for renovar com o ar de fora, dentro de um trânsito pesado, a gente vai estar colocando para dentro, todas essas impurezas aí do ar, então, se a ideia é tentar se proteger do ambiente externo, então, é importante a gente circular o ar com o que se tem no ambiente interno. Tomando só cuidado para não ficar um ar viciado, lembrando que aqui, a gente está falando de transporte público, então, várias pessoas entram e saem, é bom que a janela fique um pouco aberta para tentar arejar ao máximo esse ambiente, e quanto mais tempo fica tudo fechado, então, quem trabalha com transporte e fica nesse modo de circulação do ar interno, a gente também vai ter uma outra situação, que é o acúmulo de gás carbônico no carro e pode trazer um pouco de sonolência, então, para a poluição, o melhor é esse tipo de situação, janela fechada, circular com o ar interno, mas passou por algum lugar onde o trânsito está um pouco mais livre, abre a janela, deixa arejar o ar, para renovar, para depois poder utilizar essa estratégia novamente. doutor José Rodrigues Pereira, coordenador da equipe de pneumologia do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, muito obrigado pela participação do senhor, infelizmente, muitas mensagens de ouvintes acabaram ficando de fora, mas foi muito esclarecedor, saber o que fazer nesse momento em que a qualidade do ar está tão ruim aqui na capital paulista. Um abraço, bom trabalho e obrigado. Abraço, eu quero agradecer a oportunidade. 11 horas e 17 minutos.